L.C. Divulga Music Resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha você correndo atrás depois que a minha fila andou É sério que tá querendo saber aonde é que eu tô Fica tranquila, eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha você correndo atrás depois que a minha fila andou É zero que tá querendo saber onde é que eu tô Fica tranquila, eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar, e aí, se quer saber aonde eu tô Eu tô aí, na sua mente sem deixar você dormir Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer LC de Boca Music Vai na balada acabar, quando teu porre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei, que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa remoada no colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa remoada no colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Chama melhor! Black e forro do momento! A pegada é forte! Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer! Quando a balada acabar, quando teu porre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa remoada no colchão Tu vai, vai! Dom 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 Fazendo dom 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 Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa remoada no colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Vai! É pra tocar nos paradões! Black e forro do momento! Black e forro do momento! Lasca, negão! A pegada é forte! Tô falando pra geral Por que eu vivo assim? Diz que não tomo jeito Pra quem paga meus boletos, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Mas pode até ser liso Mas vai saber luxar Não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Alô, Taço, Coutinho! Paredinha, dois irmãos! Vamos junto! O Brasil do Debochado Vai! Tô falando pra geral Por que eu vivo assim? Diz que não tomo jeito Tu é quem paga meus boletos, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Mas pode até ser liso Mas não sabe luxar Não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Tá pesadinha, Debochada Tô falando pra geral Por que eu vivo assim? Diz que não tomo jeito Tu é quem paga meus boletos, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Eu posso até estar liso Mas eu? Ai, não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado É no passinho do Debochado Vai! A pesadinha do forrando, porra Vem com nós, vai! Tô falando pra geral Por que eu vivo assim? Diz que não tomo jeito Tu é quem paga meus boletos, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Mas pode até ser liso Mas não sabe luxar Não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Debochado, vai! Vai! Na pesadinha, Debochado Embriagado Embriagado Desiludido O som no talo Te quero comigo Quando vai ter saudade Vejo a mensagem E a foto dela Na minha produção de tela E tô me cana na minha goela Vou botar de te ligar Mas sou bloqueado De tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tô me cana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez na minha goela Você de vez na minha vida Quero comigo Quando vai ter saudade Vejo a mensagem E a foto dela Na minha produção de tela E tô me cana na minha goela Vou botar de te ligar Mas sou bloqueado De tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tô me cana na minha goela Quando vai ter saudade Vejo a mensagem E a foto dela Na minha produção de tela E tô me cana na minha goela Eu vou botar de te ligar Mas sou bloqueado De tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tô me cana na minha goela Especial Xande Multimarcas Isso é forró do momento Esquerda Vem pro piseiro apaixonado Moleque e forró do momento LC Divulga Music Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei e eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça Amor Fiz um chaminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vi foi love Me entreguei no love Quero ser seu love Quero ter você Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Foi cena de amor Te apaixonando Te apaixonando Me apaixonar Me apaixonar Me apaixonar Até o amanhecer Até o amanhecer Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Foi cena de amor Direto do amanhecer Direto no seu coração Forra do momento Quando você me toca Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me tocam Mas me ferem LC de Boca Music Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo Menos um casal Boa quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer Mas já você vai precisar de mim Doa quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Forra do momento Falando de amor Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo Menos um casal Tô a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou regrair Amanhã você vai precisar de mim Tô a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou regrair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Black, forrou no momento A pegada é forte LC Divulga Music Resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha você correndo atrás depois que a minha fila andou É sério que tá querendo saber aonde é que eu tô Fica tranquila Eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Dar sua mente sem deixar você dormir Resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha você correndo atrás depois que a minha fila andou É zero que tá querendo saber onde é que eu tô Fica tranquila, eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Estou na sua mente Porrada momento Esquilo Esquilo Se quer ver Obrigado.